Música Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos aqui com a rapaziada na beira da rodovia. Senhor Luquinha, contador de história. Senhor Jonathan, tá raso e tá fundo. E aqui o Jax com sua 160 turbinada. Rapaziada, estamos indo lá pra Itu, no Vodshot, ali na Castelo Branco. Estamos esperando o resto da galera chegar e daqui pra frente é só cor e cacete. Vai original, vai original com comando, vai puçada, vai mobilete, vai de tudo hoje, rapaziada. Bora lá, já deixa seu like, seu comentário e a marcha pra esse rolezão, fechou? Tamo junto. Bora que bora, rapaziada. A galera tá chegando, eu acho. Eu acho que tão indo. Comandinho do Jets, CAPGRS, curva original. Barrinha com seu 190 do mal. Luquinha com seu 4mm, Jonathan com 4mm. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corta toda hora, rapaziada. Corta toda hora, rapaziada. Cortou. Corta toda hora, rapaziada. Se inscreva no canal. Eita lacera! Se inscreva no canal. Você tá doido? Galera, acelera, hein? Se inscreva no canal. 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 Você tá doido, rapaziada. A galera gosta de acelerar, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chama, rapaziada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Agora que eu vi que tem uma R15 no rolê, rapaziada. E aí, 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 rapaziada, rapaziada. Você tá doido, rapaziada, rapaziada, rapaziada. E aí, rapaziada, 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 rapaziada. É, rapaziada, 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 rapaziada. Cadê o Barrinha, Zé? Quanto? Mais corta, Zé. Aqui tá 17,43 de reta, corta. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.